Fala galera, oi pessoal, prontos para começar mais um dia por aqui, já tomamos café da manhã, estamos aqui escutando as karukaka, já vou mostrar elas, ver se elas não voarem antes, e estamos esperando o solzinho, o sol começou a baixar nas árvores, vai enxugar a nossa barra, está bastante úmida, e dentro de uma hora mais ou menos vamos pegar a estrada, no sentido, são os olhos ausentes, agora vamos para a cidade, a gente precisa, como a gente já falou anteriormente, passar no mercado, e a gente está vendo já um lugar lá para poder ficar, e a gente vai ficar por lá hoje, e daí amanhã nós seguimos o sentido litoral, temos mais dois ou três dias de serra, depois nós vamos para o litoral, o clima está gostoso, não está tão frio, deve estar uns 12 a 15 graus por aí, foi muito bom ficar por aqui, só que é bem úmido, então de manhãzinha, esse dia que a gente estava parado não era o problema, até ontem a gente acordou cedo e já estava quase seca a barraca porque tinha muito vento, também acordamos mais tarde, acordamos era quase oito horas, mas o vento secou né, antes do sol, mas hoje não dá para esperar muito né, logo a gente já tem que sair, mesmo que seque ou não seque, a gente já tem que sair. E ontem nós fizemos uma parada, então não teve vídeo né, o vídeo adiante ontem, mas vamos nos comparar o dia todo, aproveitamos para ler, para atualizar o nosso celular, fazer apagar arquivos que não iam ser mais utilizados, fizemos uma live no Instagram no final do dia. Hoje é dia 11 de maio, de maio, 11 de junho, terça-feira. Hoje, enteram 30 dias da nossa viagem, e vamos acompanhar até o final do dia, ver como vai ser, espero que fosse um bom lugar para dormir né. E aqui está a nossa querida Baraquinha então, já tem alguns aforas prontos ali ó, só pegar o trecho, o sol está bonito lá. Bem iluminado, acho que agora já seca. E as carucacas que estavam cantando, é agora, elas foram lá para o Pinheira, elas também procuram o sol. Aqui é toda a área do camping ó, tem uns gazebinhos aqui né, tipo uns deck, ali está Bruna, tem uns cachorrinhos aqui, ali dentro que é o pub do camping, toca da onça, nós pagamos 50 reais por pessoa por dia, vai ficar aqui, tem uma internet que funciona razoavelmente bem, tem uma cozinha, o lugar é bonito, tem um mirante lá no topo daquele morro, que nós fomos ver o pôr do sol no último vídeo. E aqui também no pub tem lanche para vender, tem cerveja, um chope, final de semana tem mais gente, no dia de semana está só nós aqui, e um pessoal que trabalha com madeira aqui na região. e bom, a esses 50 reais que você fica a valor diária, ainda dá direito a acessar os cânions lá, é para conhecer, os cânions do pontão e do cânion Amalafaca. Cada dia que você fica aqui, você tem direito a acessar um dos cânions, também visitamos eles, ele no último vídeo aí. Então é isso aí ó, cadê as carucacas? Elas estão gritando. o bagageiro não deu conta não esse aqui. Mais uma coisa aí que não deu boa do bagageiro. Olha, mais uma gambiarra aí. Agora ele partiu, partiu inteiro aí ó. Mas nós já arrumamos outro, chegando em torre, vamos comprar um bagageiro mais top, porque esse aqui não deu conta do recado. Esse aqui não é da mesma marca também do Jonas, é diferente? Pois é, nem se é. Aquilo lá é leve, esse aqui não sente o que marquei. Então... Funcionou bem mal ainda. Vamos ajeitar ele para ficar bom, colocar umas braçadeiras, algum elástico também, para aguentar até torres. Daqui uns dias a gente já está lá, a gente dá um jeito. Um concerto. Estou pensando como que eu faço. Agora tem o aqui que eu coloco aqui. É isso aí, soluções simples. O problema é simples, você cai em soluções simples. Bom, não temos muito o que fazer, né? Então eu tentei apanhar uma... É a mesma pecinha que depois eu fiz em aço aqui. Eu tinha guardado ela em alumínio. Coloquei aqui para tentar puxar, né? Essa estrutura nessa aqui, para ficar... Porque a sustentação de piso é feita aqui embaixo. Provavelmente isso aconteceu, porque aqui como a gente fez a modificação, aquele dia gambiarra, né? Ele veio batendo. E aí quando a gente andou com ele vazio, acabou trepidando mais e quebrando. Então eu tentei, amarrei um elástico embaixo, passei um elástico em cima aqui, apertei o máximo que eu consegui. E vamos ver de onde vai. Espero que a gente consiga chegar em torres. Provavelmente em torres eu vou trocar esse bagageiro por um outro bagageiro. Nem que eu pague caro, mas um bagageiro que ele tem uma abraçadeira aqui, de lado a outro lado. E aqui também. É um bagageiro para 25 quilos. Nós estamos usando 17 quilos no máximo, que não dá isso. Mas olha, não sei. Uma marca standard componentes. Esse realmente foi muito ruim. Ele já ficava meio torto na bicicleta. E tá. É isso. Então vamos ter que trocar. Mas vamos ver se a gente consegue chegar em torres. Tem hoje o dia todo que pega muito estrada de chão ainda. Espero que ele aguente. Aí no asfalto ele aguenta, porque trepida menos, né? É isso aí, galera. Vamos pegar a estrada então. Tudo arrumadinho por aqui. Estamos até destreinados na bicicleta já. Vamos ver se vai dar tudo certo. Temos 33 quilômetros para chegar até São José dos Ausentes. E vamos acompanhar aí, durante a nossa viagem, ver se vai dar tudo certo com o bagageiro também. Espero que sim. Aí depois nós já estamos mais nos asfalto, já é melhor de resolver. Vamos lá, irmã. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Nem bem 10 quilômetros, então quer dizer que essa placa ali está errada. Nós chegamos aqui num cruzamento, aqui na região dos cânions do Rio Grande do Sul, é tudo marcadinho, vários atrativos aqui. Se tudo estivesse muito bem com bagageiro e a gente tivesse combustível, talvez não teria para desnível de rios, mas a gente vai acabar deixando para uma próxima. Aqui fala sobre as pousadas, as fazendas que tem. E ali São José dos Ausentes, que é para onde a gente vai. Uma obra lá embaixo, aqui também mostra um camping em Altos da Serra. E agora a gente tem que descer aqui e subir aquela ladeira lá. Está muito bonito o dia, apenas alguns rastrinhos de jato supersônico, agora as novenzinhas ralinhas em cima. Alguns comuninhos, busquinhos. E ao fundo as ciliemas, olha. Olha, estamos saindo da comunidade do Rio Grande do Sul, velho. Estamos numa pequena pausa, viu? Tive que parar para filmar as Siriema cantando lá. Está passando vários caminhões de madeira. Levanta muito forte. Alguns seguram mais. E carros também, às vezes, passam bem rápido. Aí levanta uma poeira do nada. E aí Finalmente, depois de seis dias só de estrada de chão, nós chegamos a um asfalto. Cidade ainda não vimos, porque nós estamos às sete sem ver uma cidade. Estamos ansiosos. Não quero sair do asfalto. Como que está a situação aí de pedalar no asfalto? Não quero sair. Parece que está voando, né? O meu bagageiro agradece. E o dia todo a estrada é assim, olha. Claro, não tinha o asfalto, né? Mas, campos, aqui nós já estamos numa região que tem bastante lavoura, pastagem plantada também, que não era a realidade dos campos lá para trás. Chegamos! São José dos Ausentes. É isso aí, nós chegamos aqui em São José dos Ausentes. A gente vai ficar dentro do ginásio de esportes. Ainda está tendo aula de educação física aí do lado. Está tendo ruído para as crianças. A gente não está saindo muito lá para não chamar atenção, não atrapalhar a aula. E aqui a gente pegou uma chave do banheiro. Aí as bicicletas estão aqui já. O barraco está bem ruim, né? Aí as coisas estão aqui. E aí se a gente quiser sair lá para fora, a gente pode chavear a porta do banheiro e as crianças não mexem. Não porque elas vão aprontar nada, mas por curiosidade elas acabam enchendo. E a Bona já tomou banho. Tem um chuveiro aqui, tem três chuveiros sobrando. E o banheiro é do lado. Já fomos no mercado. O Bruno já foi no mercado. E eu vou trocar a pastilha de freio da frente. Porque agora ela foi para a fita mesmo. Aquele dia eu mostrei lá. Ainda estava resistindo, mas nós ficamos sete dias ainda. Depois do vídeo que eu falei da pastilha. E agora da frente que gasta um pouco mais. Não tem mais condições de rodar. Então vamos lá, trabalhar um pouquinho. E aí, o que não cai. Então nós temos a peleira de trocar a pastilha. Não tem que colocar assim, não precisa ver. Uma delas sempre fica um pouquinho mais. E aí, o que acontece no finalzinho do dia, ele pega no aço. Tinha que trocar do ontem. Agora vamos colocar pastilhas que não são exatamente novas. Mas que nós temos a mesma pastilha. Tão bem chimana. Agora é para durar bem mais, né? Porque... Agora nós vamos... Pegar a subida, vamos. Descida, vamos. Mas vai ser bem... Muito bem. Está meio suja. Está precisando de um banho. É isso aí. Já estamos abrigados, então. E eu peguei a bike e vou buscar um combustível para o nosso fogareiro. Olha o céu, é cheio de uma vizinha. E a cidade é essa aqui, olha. Essa rua que eu estou vindo. Aí, tem um hotel aqui. Tem uma pequena igreja, uma pracinha. Deixa eu até vir para o lado aqui. Para mostrar a igreja. Aqui, a igreja é simplesinha também. Aí tem uns pubs, para imóveis, correios. Aqui o mercado onde a Bruna veio antes fazer compras. E essa é a avenida da cidade. Ali onde se enxerga o final, já é a rodovia, por onde a gente entrou. Está bem pequenininha mesmo. Cidadinha no interior. Olha só. Terça-feira, 5 horas. Quase tudo parado. E lá, vamos nós. Muito bem, temos nafta para cozer com fogareiro multicombustível. Já falei que a cidade era bem pequenininha. Naquela próxima esquina já é o hotel. Com as três de agosto, agora está voltando. Olha, tem até uma vaca no meio da rua. É muito curioso, né? Cidade que dinheiro é só. Tem até uma vaca leiteira, pumeira a cidade. Mas aqui a prefeitura, todos os caras da prefeitura, pelo menos, quase são... são caminhonetas. E é isso aí, ó. E aí, ó, três, quatro depois, estamos no ginásio municipal dos Portos Luís Rovares, que é onde vamos passar na noite. Buenas, galera, ó. Nosso apartamento especial, hein? Nossa bacana de sempre. É, nós vamos dormir lá em cima, nós vamos deixar tudo aqui. Não tem pra levar pra lá, só levar as coisas de dormir. Não tem pra dormir no segundo andar. É. E... Antes de eleitar ainda, agora que eu lembrei, ó, o bagageiro da Bruna. Aguentou o tranco até aqui. Tem mais corda que ferro, mas tá ativo. Eu acho que vai chegar tranquilo até Torres. Mandei mensagem na bicicletaria lá, o pessoal tem bagageiro lá. Igual o jeito. É, aí é só a questão de nós tirar aquele parafuso quebrado dentro. Mas a gente dá um jeito. E chegando lá, a gente resolve. Pessoal, eu não sei se a Jana já comentou, mas hoje nós estamos completando 30 dias de viagem. É verdade. Um mês de viagem. Um mês de viagem. E a gente tava falando que pra quem quer iniciar nosso cicloviagem, às vezes, né, tem que aproveitar o tempo de férias, como a gente já fez muitas vezes. É um roteiro bem bacana, esse que a gente fez esses dias. se dá pra fazer com menos peso, né, porque aí é menos tempo também. É... É bastante subida, mas é um roteiro bem joelho, bem legal. É muito bonita a região aqui. Isso aí. Fica a dica. Sim. Vamos conhecer o nosso acampamento. Uma galera aqui fazendo atividade física. E, ó. Um pedaço da barraca. A bruna. E a barraca montada, a parte amarela. Bem, pessoal, terminando mais um dia por aqui. Hoje dentro de um ginásio de esportes. É o primeiro dia, né, que a gente tá dormindo assim, num ginásio. Isso. Outro dia foi num salão, né. É parecido com ginásio, mas era um salão. Aqui é um ginásio. Assistimos um treino feminino aqui de futsal, já hoje. Muito legal. Vai ter um dia, nosso bagageiro resistiu aos socos. Depois de sete dias, voltamos na minha cidade. Depois de seis dias, voltamos a ver asfalto. Estamos bem. Tudo deu certo. Amanhã nós seguimos para descer a Serra da Rocinha. Amanhã, talvez, a gente não desça ainda. Vai dormir lá em cima, que é para ser muito bonito. Então, teremos mais um belo dia amanhã por aqui. E, hoje, nós vamos ficando por aqui. Ah, antes de terminar, no finalzinho vai ter uma surpresa aí. Vamos incluir uma animação nos nossos vídeos sobre o nosso roteiro do dia a dia. Dobre o trajeto. E também, hoje, nós fizemos 30 dias de viagem. Muito bom, né, Bruna? Sim. Estamos muito animados, cada vez mais acostumados com a vinda da estrada. Muitos felizes com tudo. Então, é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Se você não é inscrito, já aproveita para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. É isso aí, que ajuda a nós a fazer o canal crescer. Muito obrigado por tudo e até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.